Olá, segundo período! Tudo bem com vocês? Graças a Deus! Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática e hoje nós vamos começar diferente. Que tal uma história, hein? Vamos ouvir uma história? Agora chegou a hora, a hora da diversão Vou te contar uma história do fundo do coração Olhinhos, boquinha, ouvidos, prestem atenção É hora do silêncio para ouvir a contação E a história de hoje é A Galinha dos Ovos de Ouro Em uma velha casa, longe da cidade Vivia um casal de camponeses Eles levavam uma vida muito triste Olha só, gente! O casal de camponeses Tudo que plantavam no seu pequeno sítio Servia para que eles pudessem se alimentar Eles se alimentavam do que eles plantavam no próprio sítio Certo dia, eles viram ao longe um vendedor que se aproximava Já era tarde e eles sentiram pena do viajante Resolveram hospedá-lo em sua humilde casa Como quase não tinham o que comer Ofereceram para ele A sua única refeição Olha só, gente! Eles só tinham um pouquinho de sopa E ofereceram para aquele viajante Um pouquinho de sopa que eles tinham Na manhã seguinte O vendedor, muito agradecido Pela hospitalidade Resolveu presenteá-los Com uma galinha muito diferente Ela era desendorçada E suas penas arrepiadas Olha que galinha diferente O casal achou a galinha muito feia Mas agradeceram o presente E colocaram junto com as outras galinhas Olha só as galinhas que eles tinham já Lá no sítio deles No outro dia Como de costume A velhinha foi até o galinheiro Para retirar os ovos Para garantir o almoço E qual não foi a sua surpresa Ao apanhar os ovos Encontrou um entre eles Brilhante como ouro Gente, na hora que ela foi colher Na hora que ela foi lá pegar Alguns ovos para preparar o almoço Ela viu um ovo diferente Brilhante Brilhante Um ovo de ouro Como foi que aconteceu isso, gente? Para certificar que era ovo de verdade A senhora pegou o ovo E examinou detalhadamente E não teve dúvida E não teve dúvida Era mesmo um ovo de ouro De verdade Saiu correndo E foi acordar o marido Para contar-lhe a novidade, gente Ela pegou uma lupa E olhou Examinou o ovo Parte por parte Para ver se era ouro de verdade E realmente era ouro de verdade Querido, querido Acorde Olha o que eu encontrei no ninho Da varinha que ganhamos ontem Olha aqui, gente Na boca do marido dela Acorda, marido O marido acordou E olhou o ovo dourado E soltou o brilho Mulher Isso é ouro puro Estamos ricos O marido tomou o sujo Quando viu aquele ovo Ovo de ouro Que brilhante Gente Então A mulher lembrou-se Sempre ouve dizer Que as galinhas Já tem dentro delas Todos os ovos Que vocou Se isso é verdade Por quê? Por quê? É que não matamos agora A galinha E tiramos Todos os ovos de ouro De uma vez Já pensou, gente? A mulher escutou essa história Ah, eu ouvi dizer Que dentro da galinha Já tem todos os ovos Que ela vai pôr Se a galinha Colocou os ovos de ouro Então quer dizer Que dentro dela Tem mais ovos de ouro Que tal se matássemos A galinha Para tirar todos os ovos De dentro dela Será que essa ideia é legal? Hum, vamos ver O marido Cego de ambição Não perdeu tempo Pegou o facão E abriu a barriga da galinha E lá encontrou A moela O fígado As encranhas Tudo que tem dentro de uma galinha E nem um grãozinho de ouro Pegou a galinha Abriu E não Não tinha nada de ovos de ouro Só tudo Uma galinha tem Rapidamente O ovo de ouro Foi logo gasto E os dois Continuaram Pobres e miseráveis Passaram o resto De suas vidas Acusando-se Olha aqui Gente Gastaram Todo o ovo de ouro Conseguiram Trotar o ovo de ouro Por dinheiro E gastaram Todo o dinheiro Com certeza Não gastaram Por coisas Não fez Não é verdade? Continuamos Pobres Pobres Por sua culpa Dizia a velha E o marido Não A culpa é sua Que não teve paciência Retrucou o velho Minha não Foi sua E foi uma briga Meus amores A mulher Dizia que a culpa Era do marido O marido Dizia que a culpa Era da mulher Eita Confusão A culpa Foi dos dois Não é verdade? A culpa E a pobreza Foi só O que eles estavam Olha só Gente Moral da história Quem tudo quer Tudo Pede Eles tinham A galinha Que botava Ovos de ovo Em vez de cuidar Da galinha Ter paciência De esperar A galinha Colocar Os ovinhos dela Quando fosse necessário Para sempre Ter aquele ouvido De ouro E eles terem dinheiro Para mudar De casa Comprar Alimento Comprar roupa Calçada Mas não Não tiveram paciência Quiseram logo Abrir a barriga Da galinha E pegar logo Todos os ovos De ouro Tinha ovos Dentro da galinha? Não Não tinha ovos De ouro Dentro da galinha Não é verdade? E agora Da onde eles vão Tirar os ovos De ouro? Não tem mais galinha Quem tudo quer Nada Tem Gostaram da história Meus amores? Gostaram? Que bom Então agora Nós vamos Para a nossa aula Então meus amores Para essa aula De matemática Você vai precisar De prendedores De roupa Palitinho De picolé E canetinha E brocó Que você tiver em casa Tá bom? Bom Nos palitos Nos palitos não No prendedor de roupa A tia colocou Os números De zero A nove Zero Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito E nove Nos palitinhos De picolé Nós vamos fazer O sinal De mais O sinal De adição Mais E vamos dar um espacinho Para colocar o sinal De igual Assim O sinal Da adição E o sinal De igualdade De igual Ok? Então vamos lá Esse jogo Você pode fazer Com toda a sua família Olha só A tia vai pegar Aqui o número seis Seis Mais Mais Olha só Seis Mais Um Quanto será Que é seis Mais um? Ai tia Eu não sei De cabeça Ai nós vamos contar Aqui temos seis E aqui tem Uma bolinha Vamos contar Todas elas? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Seis Mais um É igual a Sete Muito bem Agora vamos mais uma vez? Vamos fazer mais um? Vamos lá Vamos fazer mais um Vou colocar o sinal de igual E o sinal de igualdade De igual Vamos lá Deixa eu ver aqui Mais um Cinco Cinco Mais Três Cinco Mais Três Será que você já sabe De cabeça? Deixa eu te dar um tempo Para você pensar Cinco Mais Três Tá difícil? Nós vamos contar as bolinhas Um Dois Três Quatro Cinco Já temos cinco Guarda na memória Cinco Seis Sete Oito Cinco Mais três Oito Muito bem Cinco Mais três Oito Ótimo Então meus amores Espero que tenham gostado Da aula de hoje E é muito fácil De você fazer Você vai precisar De prendedor de roupa Palitinho de picolé Canetinho de drogou Então dá para você fazer E treinar em casa Com o papai Com a mamãe Com o irmão Com quem estiver Acompanhando você Nas suas atividades Tá bom? Então Beijo meus amores E até a próxima aula E até a próxima aula